Agora, quero saber lá em Campo Grande, o que o Gerson Vassuf vai fazer amanhã no feriado, caso esteja descansando. Agora, se está trabalhando, vai ter que ralar muito, né Gerson, meu querido? Você está bem? Bom dia para você, para todos aí comigo, tudo bem, tudo certo. E tudo melhor ainda, porque amanhã estou de folga aí, consegui uma folga com a chefia aqui na escala. Então amanhã já vou estar muito longe, vou estar lá em Corumbá, curtindo a Páscoa com a minha família. Com certeza vai ser muito bom. Que maravilha, que maravilha. Aproveito então bastante com a família. Aliás, ainda vou conhecer Corumbá. Não conheci ainda a nossa bela Corumbá, nosso Pantanal. Preciso conhecer a nossa Corumbá. Meu querido Gerson Vassuf, as notícias, as informações direto da capital do estado. Comigo, Fernando. E mais um motivo para você ir para Corumbá é quando for, já tem lugar para ficar. É só me avisar se fica lá em casa, viu? Passando para as informações agora aqui de Campo Grande, tá? E também para Mato Grosso do Sul, uma ação importante tomada pelo governo do estado, que é a seguinte. Após aí alguns ataques acontecidos nacionalmente em escolas do Brasil e aqui de Mato Grosso do Sul, o governador do estado, Eduardo Hiddle, ele decidiu então que na semana que vem, ele vai anunciar aí um plano de medidas para melhorar a segurança nas escolas, tá? Ele vai anunciar esse plano com ações e medidas para melhorar a segurança. E algumas delas, entre as medidas que serão adotadas, estão o aumento para 290, o número de escolas monitoradas em tempo real por meio de câmeras e sistema eletrônico de vigilância aqui em Mato Grosso do Sul. Ao todo aqui em Mato Grosso do Sul, são mais de 300 escolas, quase 300 escolas. Então, 290 monitoradas por câmeras já vai ajudar muito a aumentar essa segurança. Além do aumento do monitoramento, o governador pretende também intensificar as orientações e treinamentos das equipes escolares para lidar com essas situações de violência quando elas acontecerem. E finalizando agora a minha entrada, Fernando, a informação é a seguinte. Hoje teve ponto facultativo aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, então não teve sessão, não fui até lá, mas em contrapartida, na semana que vem, a semana vai estar muito movimentada lá pela Assembleia, viu? Vou falar um pouquinho aqui da agenda da Assembleia para a semana que vem, porque vai ter muita coisa importante, os cidadãos de Mato Grosso do Sul estarem atentos, então, a esses eventos que vão acontecer por lá. Na terça-feira, que é o primeiro dia do Legislativo, onde tem a primeira sessão da semana, vai ter também a posse da deputada Gleice Jane, do PT, por convocação oficial do presidente Gerson Claro. Ela que veio aí, então, assumir a vaga do PT, do lugar deixado pelo deputado Amarindo Cruz, que faleceu esse ano, infelizmente. Continuando, ainda na terça-feira, está prevista às duas horas da tarde, uma audiência pública com o tema A Renovação do Novo Ensino Médio. Uma proposição aí do deputado Pedro Quente, do PT, que vai fazer, então, essa audiência para discutir essa situação do ensino médio aqui em Mato Grosso do Sul. Já na quarta-feira, às três horas da tarde, está prevista uma reunião com o secretário adjunto da Casa Civil, Flávio Brito, sobre emendas parlamentares a pedido da própria presidência da Alemes, do deputado Gerson Claro. Então, essa reunião vai acontecer com o secretário. E, finalizando, na quinta-feira, último dia no Legislativo, terá, então, uma reunião com a Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos aqui de Mato Grosso do Sul, às três horas da tarde, no plenarinho de Lito Câmara. Essa é uma proposição do deputado estadual Pedro Cianeto, do PSD, que está acompanhando toda essa situação dos hospitais filantrópicos e também das Santas Casas aqui de Mato Grosso do Sul, discutir, principalmente, entre os temas, a saúde financeira desses hospitais. Obrigado, meu querido Gerson Vassuf, com as informações, as notícias direto da capital do estado. O meu diretor já corta o trecho ali, que o Gerson já garantiu o pouso lá em Corumbá, tá? Que aí já tenho provas, tenho provas. Já corta o trechinho e é o seguinte, aí o Gerson ainda vai fazer uma baba ganuche lá, que eu estou sabendo que é a especialidade do Gerson. Gerson, obrigado pela sua participação, tá bom? É só aí que a gente ajeita tudo para você lá, Fernando. Tamo junto. Um abraço, meu querido.